Desinstale o T-Launcher imediatamente do seu computador ou a qualquer momento você pode ser hackeado. Launchers alternativos de Minecraft sempre existiram. Lá nos primórdios do Minecraft foi criado um que foi bem famoso aqui no Brasil, que era o Anjo Caído. Mas hoje em dia o launcher mais famoso, obviamente, é o T-Launcher. Pela sua facilidade de ir com poucos cliques, você tá ali jogando Minecraft gratuitamente. Mas às vezes o barato sai caro. Há muito tempo o T-Launcher é investigado se existe algum vírus dentro do launcher. E veio à tona através de profissionais olhando os arquivos do T-Launcher e descobrindo que sim, o T-Launcher tem um vírus chamado Spyware. Basicamente ele vê tudo que você faz dentro do seu computador em segundo plano. Com certeza depois dessa informação você tá pensando em desinstalar o T-Launcher, né? E você até consegue fazer a desinstalação, mas não por inteiro, porque o vírus fica lá. Até porque ele pode infectar outros arquivos do seu computador, inclusive o seu Windows. Mas fica calmo. Até o momento não existem relatos de prejuízos por causa do T-Launcher. Mas ele estar implantado já dentro do T-Launcher é meio estranho, né? E se tem uma coisa que é duvidosa, é a índole dos donos do T-Launcher. Até porque existem diversas histórias meio controversas deles. Como registros de domínio do T-Launcher, sendo que ele é uma versão pirata do Minecraft. E até alguns tempos atrás a própria Mojang divulgou uma nota dizendo que uma log do Minecraft, chamada log4j, foi prejudicada. E com isso poderia acontecer diversos problemas, incluindo o hack de contas. E os donos do T-Launcher disseram que iam consertar isso, mas só pra quem tivesse o T-Launcher Premium. Que custa 20 dólares, sendo que por mais um pouco você compra uma conta original de Minecraft. Alguns usuários do Reddit deram um exposed no T-Launcher um tempo atrás. Porque eles encontraram alguns códigos na programação do T-Launcher muito estranhos. Esse é o trecho do código. E o que ele faz basicamente é verificar se uma instalação do Windows específica está instalada no seu computador. Na teoria ele interage junto com o seu antivírus. Outros prints com outros códigos muito estranhos também foram divulgados. E neles permitem que certos arquivos sejam desinstalados do seu computador. O que o launcher oficial do Minecraft nunca precisaria fazer. Outra coisa é o sistema de instalação de mods dentro do T-Launcher. Porque você não baixa os mods por sites como o Curse Forge, por exemplo. E sim do banco de dados do próprio T-Launcher dentro do próprio launcher. E baixando isso tudo diretamente deles é possível que tenha um MyWare ou até um Spire realmente. Se você usa o T-Launcher o certo a se fazer é você desinstalar ele imediatamente. Mas você faz o que você quiser. Eu tô aqui só pra passar a informação. Eu tô aqui só pra passar a informação.